Música Pra você amigo ligado na TV Aramação, um grande abraço, falamos do campo João Ramires Tá tudo pronto aqui, a bola vai rolar pra grande final do torneio de verão, categoria veterano Em campo você vê a equipe do Pantera à esquerda do seu vídeo, a equipe do Porco Louco à direita O árbitro autoriza, a bola rola, você curte aqui na TV Aramação a grande final do torneio de verão, categoria veterano 2016, saída de bola pertenceu à equipe do Porco Louco, que joga aí com a camisa verde, o calção branco, o meio também branco A equipe do Parmênio Panteras, já aperta aí a saída de bola, consegue ganhar, tentou bater direto, conseguiu fazer a defesa ali O goleiro Mauro A equipe do Parmênio Panteras joga com o uniforme listrado em cinza e preto, calção preto, meio também preto, com detalhes em rosa na camisa O tratamento que vem pro campo de ataque, a bola desviada, vai sobrar pela linha de fundo, a primeira escanteio do jogo Comecinho de jogo pra você, ligado aqui na TV Aramação A cobrança desse escanteio aqui pela ponta esquerda, o Robert O árbitro vai pedir a substituição da bola, a bola não tá muito legal Agora vai vir pra cobrança desse escanteio A equipe do Porco Louco A ponta esquerda vem pra movimentação O Robert Todo mundo lá dentro da área, comecinho de jogo, marca de 1 minuto e 20 do primeiro tempo Direito levantamento vem na segunda trave O toque de cabeça, a bola subiu demais, foi pela linha de fundo Vamos escalar as duas equipes? Vamos ver quem tem à disposição A equipe do Parmênio Panteras, que hoje tem à disposição no gol Felipe com a número 1, 16, o Adriano Camisa número 62, o Alex Camisa 12, o Alain Camisa 9, o Bruno Camisa 4, o Claudemir Camisa 15, o Davi Camisa 8, o Éder Camisa número 19, o Fabiano Camisa número 18, o Fernando Camisa 5, o Hugo 2, o Marcelo Camisa 17, o Pietro Camisa 3, o Regis Camisa 13, o Renato 20, o Ricardo 10, o Roberto 11, o Rodrigo Fabre E o camisa número 7, o Thiago Sardinha Todo mundo que tá à disposição hoje na equipe do Parmênio Panteras Thiago Sardinha, tentou deixar de letra A bola fica ali com a equipe do Porco Louco Foi pro chão O árbitro não deu a falta Só o arremesso lateral que favorece a equipe do Parmênio Panteras Versão de jogo Vai chegar ali na interceptação Consegue o toque Tem um tapa na frente Vai tentando chegar a equipe do Parmênio Panteras Limpou o lance, bateu Houve desvio Ela amorteceu, ficou ali nas mãos do Mauro Que vai sair jogando Equipe do Porco Louco Tem hoje à disposição o Mauro no gol com a número 1 O Adriano tem a 18 O 7, o Davi Camisa número 21, o Evandro Camisa 12, o Fernando 16, o Juliano Camisa 20, o Júlio César Camisa 11, o Marcos Camisa número 4, o Murilo Camisa número 2, o Paulinho O 9, o Sapo 22, o Regis 14, o Renato 8, o Robert Camisa 5, o Rodrigo Camisa 10, o Rogério Camisa número 6, a dúzia O Wagner Todo mundo que está à disposição hoje No time do Porco Louco Vamos só ver essa chegada da equipe do Porco Louco Ali no campo de ataque O Cida do Porco Louco vai agitando ali na arquibancada Marca de 3 minutos do primeiro tempo Toma distância para a batida da equipe do Porco Louco Pelo lado direito o levantamento vem na segunda trava A bola com muita força acaba indo direto pela linha de fundo Para comentar esse jogo que está aqui do meu lado Reinaldo Leiva Esse domingo de manhã Reinaldo Leiva Final do torneio de verão Categoria veterano em campo Parmênia Panteras contra o Porco Louco Tudo bem, Reinaldo? Olá Anderson Gonçalves Amigos que acompanham a TV Aramaçã É um jogo de muita tradição De muita rivalidade Muitas decisões entre essas duas equipes A equipe do Parmênia e o Panteras Fez campanha melhor na fase de classificação Fez 22 pontos em 9 jogos Ganhou 7, empatou 1 e perdeu apenas 1 E o Porco Louco fez 18 pontos E aí em 9 jogos ganhou 6 Não empatou nenhum e perdeu 3 A equipe do Porco Louco tem um desfalque Para essa decisão que é o zagueiro Juliano Que está suspenso E do lado do Panteras sempre é bom ver Rodrigo Fabre Jogador que integrou o elenco da portuguesa Vice-campeão brasileiro Jogou no Grêmio, no São Paulo, no Flamengo No Real Madrid B Tem uma história no futebol Muito interessante É um jogador que pode desequilibrar Uma grande decisão de muito equilíbrio Com certeza, Anderson O Reinaldo Falva do Rodrigo Fabre É ele quem vem para essa bola Comecinho de jogo Marca de 4,5 Autorizado Pé esquerdo na bola Pode até quem sabe bater direto É o que ele faz A bola acaba saindo da esquerda do goleiro Só tiro de meta Que favorece a equipe do Porto Louco Comecinho de jogo para você Ligado aqui na TV Aramaçã Nós vamos alcançando agora A marca de 5 minutos Por enquanto tudo igual Como começou Está 0 a 0 Aqui no Campo João Ramires Um domingo agradável Na temperatura O clube bastante cheio Todo mundo No entorno do Campo João Ramires Que é muito legal Que o pessoal do clube prestigia A final do torneio de verão Os torneios mais tradicionais do clube Tendendo a bola aqui pelo meio O campo é a equipe do Parmênio Panteras Tentou de bola ali pelo lado esquerdo Já pede bola ali pelo meio O Éder É ele quem recebe A opção de passe é aqui do lado direito Ele inverte o jogo Busca aqui do outro lado Faz o domínio Tenta ir para cima da marcação Roberto Passe pelo meio Rodrigo Fabri Fechadinha para o Éder Se atrapalhou com o próprio companheiro Tenta descer de contra-ataque A equipe do Porco Louco Chega bem ali para conter o avanço Bate a bola pela linha lateral Claudemir Faltou um pouquinho de comunicação ali com o Éder O Éder com o seu companheiro Um atrapalhou o outro O outro atrapalhou um Vem a bola batida direto Ela acabou subindo demais Indo pela linha de fundo Mais um tiro de meta Que favorece a equipe O Parmênion Panteras Passamos na marca dos 6 minutos Aí Roberto Levantamento bem à frente Grande Fabri Tenta a fita para cima da marcação Deu um tapa na frente Atrás não está parando Pegando a falta Chegando pesado ali o Wagner Uma falta que favorece a equipe Do Parmênion Panteras Junto a linha lateral Vem de novo Camisa 11 da equipe Do Parmênion Panteras Sai jogando curto Aí o Roberto dominou Soltou pelo meio com o Éder Passou de passo pelo lado direito Ele prefere o giro Inverteu o jogo Coloca lá do outro lado Chegou para ali o Alex Pé esquerdo Tenta o cruzamento Bola bateu em cima da marcação Voltou de novo para ele Troca a bola com o Claudemir Aí no meio com o Éder Sai a tabela no 1-2 Tenta bater de pé direito De muito longe Chute saiu sem força A bola acabou indo direto Pela linha de fundo É, destaque também Vem para o sapo Na equipe do Porto Louco O sapo que já marcou Dez gols na competição É um jogador que sempre está À frente aí na tábua De artilheiros Um atacante de muitos recursos Rápido Habilidoso É um jogador Para ser bem marcado No panteras e é realmente Do Porto Louco Mostrou que sabe Cumprir a gol Pegou uma bola no alto Difícil de se acertar Ele fez um belo chute Mas estava realmente impedido Pegou a posição de impedimento Trio de arbitragem Aí a bola batida direta Foi nas mãos do Mauro Trio de arbitragem Que hoje tem o Marcos No apito Auxiliar número 1 Marcou esse impedimento O Itamar Na bandeira 2 Está o Marcelo Desceu para o campo de ataque A equipe do Porto Louco O giro do Wagner Aqui atrás Bola esticada Um pouco mais à frente Chegou bem ali Para manter o avanço E afastar de qualquer forma A zaga do Parmênio Panteras Falhou A zaga do Porto Louco Pintou o primeiro Gol Do Parmênio Panteras Tiago Sardinha Camisa número 7 Na falha defensiva Da equipe do Porto Louco Marca de 9 minutos No primeiro tempo O Parmênio Panteras Abre o placar 1 para o Parmênio Panteras 0 para o Porto Louco Reinaldo Leiva A equipe do Panteras Aproveitou A falha defensiva Do Porto Louco Uma saída de bola errada E o Sardinha Estava ali Para concluir Com o oportunismo Numa decisão Você sair à frente Do marcador No início do jogo Conta muito Agora o Porto Louco Vai ter que se mandar Ao ataque O Canalés E o Sapo Vão ter que estar Muito mais à frente No meio de campo Tem que dar uma aproximada Desses dois homens De frente Para conseguir equilibrar As ações Começou melhor o Pantera E saiu o gol Logo no começo do jogo Justo resultado até aqui Já tenta responder Ali para o lance Chamando já a equipe médica Aqui do Clube Atlético Para a maçã Marca de dez minutos Do primeiro tempo O Parmênio Panteras Vai vencendo por um a zero Num jogo que até então Não tinha tido grandes oportunidades De gol Reinaldo É sempre vai ser um jogo equilibrado Uma decisão Ainda mais entre essas duas equipes Então as chances de gol Não são muito comuns São raras até E tem que ser aproveitadas Como fez a equipe do Pantera O Pantera marcou a saída de bola Do Porco Louco Que acabou se atrapalhando Uma boa estratégia Do jogo O Pantera tem habilidade Do Rodrigo Fabre É um jogador Que força ainda Ele tomou uma falta Aqui pela lateral direita E a equipe do Porco Louco Precisa soltar um pouquinho Aproximar o seu meio de campo Não conseguiu ainda Grandes chances Lembrando a quem está Acompanhando esse jogo Na TV Aramaçã Em caso de empate Teremos prorrogação Dois tempos de dez minutos Persistindo o empate Aí teremos cobranças De pênaltis O Porco Louco Chegou a marcar No comecinho Do jogo Mas O Itamar pegou A posição de impedimento No chute Do Rogério Canaleza Lá dentro da área Pegou de primeira Mas a posição de impedimento Foi marcada E aí com nove minutos No primeiro tempo O Thiago Sardinha Marcou para a equipe Do Parmênia Panteras O choque entre os dois jogadores O Marcos não deu a falta Vem carregando Para o campo de ataque Do Porco Louco Tentou esticar do lado esquerdo Da defesa Do Parmênia Panteras E a reclamação agora Que o Marcos autorizou A volta do jogador Do Parmênia Panteras Que voltou e já roubou a bola Já desceu para o campo de ataque A equipe do Panteras Olha lá no campo de ataque Bruno fez um giro Para cima da marcação Foi empurrado Foi para o chão Falta em cima dele Falta que favorece a equipe do Parmênia Panteras Lá pela ponta direita Praticamente um escanteio Para a equipe do Panteras Que vai vencendo Um a zero Encostando ali Para fazer a cobrança O Ricardo Esse é o Ricardo Castilho O Ricardo Fernandes Lopes Está suspenso pela equipe Do Parmênia Panteras Não veio para o jogo Vem o Ricardo Pé esquerdo Levantamento na segunda Da trave A bola vai direto Pela linha de fundo Só tiro de meta Que favorece O Porto Louco Você vai curtindo Aqui na TV Ana Mansã A final do torneio De verão 2016 Categoria veterano Por enquanto está Um a zero Para o Parmênia Panteras Marca de 12 Vamos chegando a 13 minutos Do primeiro tempo Nós vamos até 35 Versão de jogo Aqui no comando defensivo Pelo lado direito Aí o Pietro Pietro Olhou lá para frente Prefere sair jogando curtinho O Berto de jogo Busca ali Do lado esquerdo Vai tentando carregar Para o campo de ataque O Éder Fez o breque Puxou por dentro Vai tentando carregar Ele soltou no comando de ataque Tiago Sardinha Devolveu errado Mesmo assim A posição de impedimento dele Já estava Assinalada Pelo assistente Número 2 O Marcelo Aí o Wagner Pegando para o campo de ataque Fechou para o dentro Fechou ali pelo meio campo O Davi de primeira já soltou Ali pelo meio Boa Bola aberta lá Do lado direito Tenta encostar na marcação Cruzamento vem Bola direto O Sapo desviou Mas a bola acabou passando dele Foi pela linha de fundo Subiu Não achou nada o Felipe E quase o Sapo Vai às redes É o disso Ele é goleador Está sempre ali para concluir Consegue chegar pelas extremas do campo É que o Porto Louco O cruzamento foi bom Quase o Sapo fez O time do Panteras Depois do gol Está tentando esperar um pouco Seu adversário Para sair no eventual Contra-ataque Panteras aliás Que teve durante a fase de classificação O melhor ataque Do torneio Marcou 35 gols Enquanto o Porto Louco Marcou 27 Já a defesa Foi quase igual Desempenho nas defesas O Parmênio Panteras Tomou 14 gols E o Porto Louco Tomou 13 Posição de impedimento Já marcada ali No ataque Já que o Sardinha Estava à frente Reclamou Mas Posição de impedimento Já tinha sido marcada Levantamento que vem aqui Para o campo de ataque Chocou bem ali Arrepia A bota para o alto O Pietro Foi para o chão Rodrigo Fabri A falta marcada Fica ali Na reclamação Davi Mas a falta Já está Sinalada Vamos a marca De 15 minutos Do primeiro tempo 1 a 0 Vai vencendo A equipe Do Parmênio Panteras Mas que vem Pelo meio campo Esse é o Éder Ele volta de novo Para o lado esquerdo Então Vem de pé Vem de pé Com o avanço Dos laterais É uma boa equipe E um jogaço Cruzamento que vem Para dentro da área Já subiu a bandeira Posição de impedimento E a reclamação Com o árbitro Que deixou a falta Ser cobrada Fora do lugar A equipe do Parmênio Alex pelo lado esquerdo Encarou a marcação Levou para a linha de fundo Tenta o cruzamento Portas fechadas Para ele Chegou bem Ali na marcação Regis Vem o Alex Para a cobrança De arremesso Começando jogando Aqui no campo defensivo Aí o Éder Pela meio esquerda Levantamento Bem para dentro Da área Tenta o domínio Para ali o Bruno Opção de passe atrás Roberto Dominou Soltou pelo meio Rodrigo Fabri Limpou o lance Pujou para o pé esquerdo Que é o bom Bateu Carengou O jogador da própria equipe Veio o sapo Subiu Tentou o toque de cabeça Domina para si Faz o passe mais à frente Briga ainda Insiste A equipe do Porco Louco Consegue ganhar na raça Consegue levar ali No pé de ferro O Rogério Canalesi Abre bola aqui Do lado esquerdo Tem vantagem A equipe do Porco Louco Foi atropelado O Canalesi O Pietro Chega ali para afastar O jogo está parado Os dois jogadores Se chocaram O Canalesi está ali Conversando com os jogadores Do Parmênion E o Roberto está caído ali A sua intermediária Defensiva A equipe do Parmênion Panteras Reinaldo Depois do gol Não adotou aquela postura De esperar a equipe do Porco Louco Aqui no campo defensivo Continua chegando E chegando com perigo É no primeiro momento Até o Porco Louco Saiu bastante para o ataque E teve que se resguardar O Pantera Mas depois voltou logo O seu jogo normal Que é um jogo ofensivo Não é Como eu disse Fez 35 gols 36 gols de hoje Então é uma equipe Tem esse DNA ofensivo Enquanto o Porco Louco É uma equipe Que valoriza muito A posse de bola No seu meio de campo A bola passa de pé em pé Bem trabalhada Com apoio dos laterais É um time bem organizado Taticamente E pressionou E o Pantera Teve que continuar Na sua postura Senão ia chamar muito Seu adversário Para cima de si Agora com relação A esse lance Foi um lance de jogo Um lance normal Lance forte É verdade Mas sem maldade De nenhum dos atletas Bola já é em jogo Carrega para o campo de ataque A equipe do Porco Louco Tenta a tabela Não conseguir A bola fica ali Pelo meio campo Chega ali Para afastar de qualquer forma Voltar para o campo de ataque O Hugo Bola aqui pelo meio campo Desce o Porco Louco Aí o Davi Aperta ali na marcação Bruno Deu combate Sem falta de seu árbitro Tentando carregar Para o campo de ataque O Parmênia Panteras Mas o domina ali O Éder Puxou Levou Para o pé esquerdo Esticou a bola Aqui no campo de ataque Boa Bola para o Canales E dominou Na cara do gol Bateu Gol Do Porco Louco Rogério Canales Camisa número 10 Uma linda inversão de jogo Buscando aqui do lado esquerdo O Canales Que dominou sozinho Lá dentro da área Tirou do goleiro Botou para o fundo da rede Marca de 19 minutos E empata o jogo A equipe do Porco Louco Reinaldo Uma jogada de novo Muito bem trabalhada O lançamento Por trás da zaga O Canales No domínio Já tirou o zagueiro Colocou a frente E quando o goleiro saiu Ele deu um leve toque Para empatar o jogo O Canales Que faz o seu oitavo gol No campeonato Um jogador Com muito poder de fuga Como eu dizia O Porco Louco É uma equipe técnica E que trabalha Muito bem a bola Esperando um espaço Um melhor momento Para um lançamento Como foi agora Para a oportunidade de gol O jogo continua equilibradíssimo E sem previsão De final Diria até que tem Boas chances de prorrogação Viu Anderson Gonçalves Marca de 19 minutos Empata o jogo A equipe do Porco Louco O Canales vai saindo ali Teve um choque Com o jogador do Parmênio Panteras Foi atendido dentro de campo Vai ter que sair O árbitro Está dando Um tempo técnico Manhã de domingo Um calor muito forte Aqui no campo Do João Famílios Um jogo até agora Equilibrado TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã As duas equipes Vão voltando Para o campo de jogo A equipe do Porco Louco Empatou o jogo A pouco Tiago Sardinha Marcou o primeiro Para a equipe do Parmênio Panteras O Canales empatou o jogo Para a equipe do Porco Louco O jogo está um a um Nós vamos nos encaminhando Para a reta final De primeiro tempo O jogo já recomeça Aqui no campo João Ramírez Tentar sair Para o campo de ataque A equipe do Parmênio Passa ali pelo meio Rodrigo Fabri Puxa aqui no campo defensivo Bola aqui atrás Escorregou no lance Consegue limpar E sair jogando A equipe do Parmênio Pietro Soltando aqui do lado direito Esse é o Renato Passa ali pelo meio Tatiana mais à frente Subiu por ali Tentou um toque de cabeça O Hugo Voltou de novo Aí o Ricardo Pé esquerdo Esticou Bola lá do lado esquerdo A bola vai passando Saiu do gol o Mauro Vai ficar com ela O goleiro da equipe Do Porco Louco Teve um choque ali O goleiro do Porco Louco Parece com o Tiago Sardinha Os dois foram ali Para a jogada O jogo está parado Reinaldo Leiva Com o jogo empatado Agora Nesse primeiro tempo Jogo equilibrado Talvez o empate Seja o resultado mais justo Mas tem que ser A postura das duas equipes Eu concordo O empate realmente É o resultado justo Para o que vimos Até aqui em campo Agora eu acho Que as posturas Estão corretas O Porco Louco Sempre trabalhando muito bem A bola no meio de campo Utilizando bastante Seus dois laterais E a equipe do Panteras Parmênios Também tem o DNA ofensivo Sempre fez muitos gols Na competição Usa o Rodrigo Fábio aqui pela esquerda Tem também um poder de apoio muito bom dos seus laterais As equipes jogam para frente Não tem ninguém muito resguardado no seu campo Ou montando aquela retranca brava Que a gente deixa o jogo completamente feio Os dois equipes têm potencial Para jogar no ataque É um jogo de xadrez São duas equipes que se equivalem As campanhas são bastante semelhantes Tradicionais no clube E quem ganha É quem está acompanhando O Teveira Maçã Uma final mais uma vez emocionante Da categoria veterana Do torneio de verão A bola foi devolvida ali Para a equipe do Porco Louco Bem ali para a reposição de bola Não tira de meta O goleiro Mauro O jogo foi paralisado Para a retratação dos jogadores Ficou parada aí cerca de dois minutos Vem para a reposição de bola A equipe do Porco Louco O levantamento que vem aqui à frente O Alex não conseguiu pegar essa bola Chegou travando ali na sequência Bota a bola pela linha lateral O Claudemir Chega ali para a bola o Paulinho De levantamento ali no campo de ataque O Sapo tentou deixar mais atrás Devolução do Sapo não foi legal Vem para a reposição de bola A equipe do Parmênion Panteras O jogo está empatado Segue um a um aqui no campo de João Ramires Você vai curtindo a final Do torneio de verão 2016 Categoria veterano O levantamento que vem aí no comando de ataque Subiu, tentou desvio de cabeça O Sapo O Anales tentou correr atrás dela Voltou O Hugo vacilou no lance Recupera o passe de bola A equipe do Porco Louco O passe vem à frente E conseguiu botar a bola Pela linha de fundo Escanteio Escanteio lá pela ponta direita De ataque da equipe do Porco Louco Tentado do levantamento O Marcos Paulo Direito do levantamento Vem na primeira trave Chega ali para afastar A bola ainda está viva Abriu de novo do lado direito O Marcos Paulo de novo ele Linha de fundo Consegue mais um escanteio O Itamar estava ali em cima do lance Deu o escanteio Para mais uma cobrança do escanteio A equipe do Porco Louco O jogo está empatado em 1 a 1 O levantamento vem na primeira trave A bola vai passando Toque de cabeça Mais uma vez o Sapo chegando A bola acaba indo direto para fora Vem para a reposição de bola Felipe do Parmênio Panteras O Porco Louco Já tenta fazer uma marcação Um pouco mais alta Bastante gente 4 jogadores no campo de ataque Para tentar pressionar E saída de bola Quem apertou agora a saída de bola Foi a equipe do Parmênio Panteras Consegue roubar essa bola Vem descendo para o campo de ataque Pé esquerdo A bola batida Para o gol Subiu demais Foi direto pela linha de fundo A bancada de fora da área do Ricardo Tentou bater cruzado Acabou subindo demais Fica aqui do lado direito Pé de bola pelo meio Hugo Tentando empalhando-se para cima Da marcação Renato se complicou Na saída de jogo A Alésia acabou pegando pesado Pietro Estava ali na bola Deixar a cobrança da infração Para o Éder Botamento do Éder Para o campo de ataque Dentro do Mínio Bruno Limpou o lance Conferiu o passe Para o Renato Do lado direito Soltou mais atrás Pé esquerdo Inversão de jogo Buscando o Alex Toque de cabeça Para dentro da área Fica nas mãos Do goleiro Mauro Já tenta a ligação direta Caiu ali o Canalese O Marcos foi na dele Marcou a falta Agora eu achei Que o Canalese Chamou essa falta Aí não Chamou sim O Marcos estava até próximo Do lance E o Canalese Foi dominar E o choque Com o adversário Acabou caindo Chamando a falta O árbitro em torno dele É uma falta que leva por liga Cruzamento Vem aí para a área Um desse bom jogo Mais uma decisão Interessante Mostrando que o nível Do torneio Verão no Aramassé É muito alto Vai vir para a cobrança De falta aqui Para o Porco Louco O Wagner Ajeitou a bola Mas parece que Queimei para a batida O Paulinho Nas três jogadores Na barreira O Paulinho Está autorizado Partiu pé direito Bateu Deu barreira Voltou Tentou jogar lá dentro Da área Já subiu a bandeira Posição De impedimento Marcada Antes como esse Melhor jogar bola Lá dentro da área Já que todo mundo Sobe para lá E aí Qualquer desvio Ali é praticamente Boa Porque o atacante Está de frente Com o lance E essa raspada Isso é que causa Muito problema Bateu mal na bola O Paulinho No segundo lance Até conseguimos Mas aí Já havia impedimento Do ataque Da equipe do Porco Louco Primeiro cartão amarelo No jogo Cartão amarelo Para a equipe Do Porco Louco Paulinho Pegou pesado Ali para cima Rodrigo Fabre Paulinho Com o terceiro Cartão amarelo No campeonato Reta final De primeiro tempo O jogo Segue empatado Em 1 a 1 Está jogando curtinho A equipe Do Parmênio Panteras Rodrigo Fabre Deixa aqui do lado direito Tenta descer Para o campo de ataque Renato Mais à frente Tava por ali O Thiago Sardinha Não conseguiu Aí o Canalese O jogo Deu o combate A bola ainda Fica com a equipe Do Porco Louco Tentou o passe À frente O Sapo Ela bateu em cima Na marcação Passa pelo lado direito A passagem Do Paulinho Para a marcação Chegou batendo Na bola O Éder E o Éder Gosta de uma conversa E ali mais uma vez Fala com o Itamar Jogador que cobra Bastante de seus companheiros E também da arbitragem Ativa de passe Mais à frente Ela ficou no meio Do caminho Prontamento que vem No campo de ataque Subiu Tocou de cabeça O Regis Recupera Posta de bola A equipe do Parmênio Chegou por baixo Só na bola Agora o Claudio Miro Chegou arrepiando Botando para fora Finalzinho De primeiro tempo A equipe do Porco Louco Melhorou Nesse final De primeira etapa Tem mais volume De jogo Agora o Porco Louco Ficou um pouco Mais recuada A equipe do Panteras O Porco Louco Pressiona Em busca do segundo gol Principalmente Nesse trabalho De passes rápidos No meio de campo E as saídas pela lateral E o Panteras Busca isso A velocidade No contra-ataque Tiago Sardinha Encarou a marcação Levou para o pé direito É o bom Tentou bater Ficou em cima Do Marcos O Juizão agora Vestiu a camisa verde Azar do Tiago Sardinha É, o Tiago Sardinha Fez uma bela jogada Aliás, muito bem No jogo do Sardinha E o Marcos Estava mal colocado O árbitro Tinha que ficar sempre Na diagonal Do lance Estava bem na frente Tomou a bolada Isso me lembrou Até o José de Assis Aragão Na década de 80 Do jogo entre Palmeiras E Santos Que acabou fazendo um gol Num chute do Jorginho A bola bateu nele E entrou Ficou conhecido Por ser o árbitro artilheiro Alisson Finalzinho de primeiro tempo O pessoal pega no pé Do Marcos O pessoal aqui acompanhando A final do torneio De verão Veterano Não perde a oportunidade Vem na bola Aqui pelo lado direito O Bruno Escorregou no lance Acabou saindo Com bola e tudo Finalzinho De primeiro tempo Jogo empatado Em 1 a 1 Aí o Hugo Estufou O peito Tocou nela A bola aberta Aqui pelo lado esquerdo Tenta descer Para o campo de ataque A equipe do Porco Louco Passa e vem ali Pelo meio campo Canalese Chega por baixo Dá o combate Hugo fica com ela Sai jogando Aí o Eder Pertura de bola Do lado esquerdo Pede mais velocidade Para o Eder Nessa saída de bola Rodrigo Fabri Dois em cima dele Recebeu o combate Combate faltoso Preparou Pegou a falta Reta final Na primeira etapa Rodrigo Fabri Toma distância Para a batida Falta muito distante Três jogadores O Parmênio Panteras Lá na linha Da grande área Rodrigo Fabri Todo mundo Bate bem na bola Pé esquerdo Ao bom Autorizado Partiu Bateu Deu barreira Nocauteou O jogador Do Porco Louco Pancada Acabou pegando Na barreira E o jogo Está paralisado Reinaldo Ler Vou falar para você Uma bomba dessa Do Rodrigo Fabri Na cabeça Realmente de preocupar Muita velocidade Nessa bola Um chute fortíssimo Foi ao chão O jogador do Porco Louco Já está sendo atendido Deixa o cidadão Atordoado Uma bomba dessa Reta final do primeiro tempo Tiago Sardinha Abriu o placar Para a equipe do Parmênio Panteras O Canales empatou Para o Porco Louco O jogo Segue empatado Em um a um Só lembrando O amigo que acompanha A TV Aramaçã Caso de empate Nós teremos Provocação Dois tempos De dez minutos Assistindo o empate Nós vamos Às penalidades Segue caído O Clodo Alves E aí vai saindo De campo Camisa onze Da equipe Do Porco Louco Devolvida para a equipe Do Parmênio Panteras Abriu o pé do meio campo Tenta descer O Ricardo Soltou à frente Chegou afastando De qualquer forma A seca do Porco Louco Segue mais à frente O árbitro parou Pegou uma falta Que favorece a equipe Do Porco Louco Disse que o Bruno Acabou puxando O jogador Do Porco Louco Murilo Claro Concordou Com a marcação Do árbitro Bola esticada aqui Para o campo de ataque Brigou ainda o Bruno Consegue recuperar Foi para o chão Ali o árbitro Está parando Pegando uma falta Falta que favorece A equipe do Parmênio Panteras Finalzinho De primeiro tempo Marcos Deu cinco minutos Acréscimo Foram Os dois Dá para dar mais três Nós já vamos nos encaminhando Para o final Da primeira etapa Rodrigo Fabri Pode até bater direto Daí Pé esquerdo Autorizado Partiu Bateu direto Defendeu o goleiro Voltou Passou Pela equipe do Parmênio Voltou De novo Rodrigo Fabri Tocou Tocou Ficaram reclamando De um toque de mão Ela voltou Thiago Tentou bater direto Ela acabou subindo A reclamação A reclamação foi de uma solada Ali na entrada da área Reinaldo É O árbitro tem um critério De deixar o jogo correr Para mim O árbitro poderia ter Marcado essa falta sim Agora O Pantera já reequilibrou o jogo A alternância de predomínio Das equipes Durante esse primeiro tempo O Pantera já avançou Suas linhas de novo Chega mais o ataque Abusando também Dos chutes de longe Tem o Rodrigo Fabri Que chuta muito forte Também com o Sardinha Que arrisca De fora da área E o Porco Louco Nesse momento Está mais se defendendo Mas é uma equipe Que tem muita condição No meio de campo Para frente De sair Saiu jogando errado A equipe do Porco Louco Thiago Sardinha Por baixo Chegou só na bola O Regis Botando pela linha lateral Empresta a equipe Do Panteras Rodrigo Fabri Esticou a bola aqui Do lado direito Aí o Renato Caiu marcação Tentou a fim Está na jogada individual Soltou na entrada da área Afasta de qualquer forma A zaga do Porco Louco Aí o Pietro Acabou perdendo ali A jogada O lateral favorece A equipe Do Porco Louco Vai terminar No primeiro tempo Primeiro tempo Um gol Para cada lado Canalesi Solta mais atrás Tentou dar um tapa Na frente A bola esticada Com muita força Intensão do Robert Foi boa Mas a bola acabou Escapando do domínio dele Cláudio Mir Bota a bola Para o campo de ataque Bruno vai tentar brigar Acabou indo direto Pela linha lateral Primeiro tempo de Algumas faltas Um pouco mais duras Reinaldo Mas a arbitragem Conseguiu segurar bem O jogo É Teve bem na disciplina O Marcos Faltas acontecendo Muito choque Sim Mas não vi nenhuma deslealdade Não O Marcos quando teve Que aplicar o cartão Ele foi firme E por isso o jogo Segue num bom ritmo De disciplina também Aí a finalização Do Rodrigo Fabre Você viu Acabou passando ali A esquerda do goleiro Vai encerrar o primeiro tempo O árbitro Aqui no campo João Ramires Primeiro tempo Da decisão Do torneio de verão 2016 Categoria veterano Foi finalizado Primeiro tempo de Um para a equipe Do Parmênio Panteras Um para a equipe Do Porto Louco Acabou com o segundo tempo Segundo e decisivo tempo Do torneio de verão 2016 Categoria veterano TV Aramação A TV que já nasceu campeã